O comerciante abrirá um supermercado no mês de outubro e precisa distribuir 5 produtos de limpeza em uma gôndola de 5 prateleiras que estão dispostas uma acima da outra. Ele sabe que a terceira prateleira oferece uma melhor visibilidade dos produtos aos clientes. Ele fez uma pesquisa sobre o número de vendas desses produtos nos meses de agosto e setembro em uma loja da concorrência e pretende incrementar as suas vendas em relação ao seu concorrente. Colocando na terceira prateleira do seu supermercado o produto que teve o maior índice de aumento nas vendas no mês de setembro em relação ao mês de agosto na loja concorrente. Beleza! O comerciante deve colocar na terceira prateleira o produto de número, ou seja, a gente vai ver aqui o maior aumento. Então, vamos pegar aqui agora e ver o que foi o maior aumento. Vem comigo aqui, lembrando, o aumento nesse modelo, o maior índice de aumento, o aumento percentual, gente, coisa do tipo, tá bom? Você pode pegar aqui, de 400 para 450 aumentou 50, aumentou 50 em 400. Se você cortar o zerinho, se você simplificar aqui por 5, é um oitavo. Esse outro aqui, de 210 para 95, aumentou 85 em 210. Aí você pode dar uma simplificada nisso aí também. Eles dividem, por exemplo, por 5, né? Você pode dividir aqui por 5. Você vai ter, no caso aqui, 85 por 5 é 17, e aqui vai dar 42, beleza? 17 em 42. Daqui a pouco a gente melhora isso aí. Aqui aumentou 20 em 200, ou seja, o aumento de 20 no meio de 200. Pode simplificar o aumento de um décimo. E esse último aqui, o aumento de 90 em 300, né? Dá para dividir aqui, canceleu zero. A gente pode dividir, no caso aqui, por 3, né? 3 sobre 10. E o último aqui, o aumento de 60 em 180. Dá para tirar o zero, dá para dividir por 6. Fica 1 terço. Aí a gente pode ver quem é maior. Comparando aqui, por exemplo, 1 terço é o 0,33333. 1 terço é maior do que 1 oitavo. Pensa, você tem um real. Olha isso aqui, ó. 1 décimo é 0,1. 1 terço é maior, beleza? 1 terço é muito maior. 1 oitavo. Você tem 1 para dividir para 8 e 1 para dividir para 3. 1 terço é muito maior. 1 oitavo está descartado aí também. Agora a gente tem aqui 3 sobre 10. 3 sobre 10 é só 0,3. Esse aqui tem uns 3,333. E ali sobrou ter 1 terço e 17 sobre 42. Se você quiser dividir 17 por 42, é uma boa. Mas dá para você pensar em 1 terço ali que 17 é mais que isso. Mas tudo bem. A gente coloca 0, 0 e vírgula. Fica 170 por 42. Dá para fazer vezes 4. 4 vezes 40, 160. 4 vezes 2, 8. Dá 168. Ou seja, esse aqui já é tipo 0,4, que é maior do que 0,333. Então, o 2 foi o melhor. Morre para a gente. Letra B. Falou, máquina. Até mais.